Na verdade, não é que ela chegou em mim. Eu acho que ela ia passar pra fazer alguma coisa. E aí, no que ela passou, eu já joguei uma olhada assim nela. Ela olhou assim pra mim. Aí a gente começou a dançar. Aí a gente começou a conversar, né? Aí ela perguntou se eu curtia mulher e tudo mais. Falei que curtia. E aí ela falou, ah, você ficaria comigo com o meu marido? Aí eu falei, quem que é o seu marido? Aí ela, não, vou trazer ele aqui pra gente conversar e tal. E aí chamou o marido dela, a gente começou a conversar e tudo mais. Dois queridos, entendeu? Foi, tipo, duas pessoas maravilhosas, respeitadores e tudo mais. E a gente começou a conversar, conversar, conversar e tal. Acabou que a gente foi pro quarto. Pro quartinho lá, pro Dark Room. E aí? Na hora do vamos ver... Na hora do vamos ver, foi daquele jeito. Que jeito? Ela me chupou. Ele me comeu gostoso. E foi daquele jeito, sabe? Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Do jeito que você gosta. Isso. Eu expondo a buceta dela, ele me comendo por trás. Foi maravilhoso. E foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa. Foi um fetiche que eu tinha, né? De ficar com alguém em casa de swing e realizei. Então, mas era aberto? Todo mundo via? Não, já era no privado, né? Por quê? Por quê? Tem o aquário, né? A Flora que contou aqui. Tem o aquário que faz. Tem um lugarzinho. Tem a baladinha, né? Na verdade, são vários ambientes, né? Mas tem a baladinha, onde normalmente o pessoal fica. E tem os quartos, né? Que é mais privadinho. Aí tem as cabines e tudo mais. Onde o pessoal entra e tal. Vocês já viram, né? Que tem um... Na porta tem um buraco. Que tipo assim, a pessoa pode ficar dentro ou fora. E aí o pessoal vai lá e... Normalmente os caras, né? Vai lá e enfia o pau. Ah, no buraco? No buraco. Na expectativa de receber uma chupada, né? Recebe? Olha, eu nunca fiz. Mas se eles metem é porque... Deve sair alguma coisa. É porque rola. É porque deve rolar, né? Se colocou o microfone... Se colocou é porque tem alguém interessado em cantar. Vai lá, Cleiton. Nessas andanças aí... Nessas chupadas de pepecas e pepecas e pepecas... Já pegou uma assim passada do ponto? Assim, meia fedidinha, aziguinha. Porque já teve vários casos aqui... Que na hora que desempacota o pacote ali do danado... Tá tensito. É, aquele cheiro mal... Ai, já... Você já teve esse... Esse desprazer? Desprazer, já... Já tive. É... Foi traumatizante, né? Mas... É... A gente... A gente já tava se conhecendo, né? Conversando. Eu e essa menina. Daí... Rolou, né? Da gente ficar e tudo mais. Mas... E só que... Quando chegou na hora, né? Eu... Que eu fui fazer o... O babado, né? Que eu fui... Fazer a linguada do pitbull nervoso. Linguada do pitbull nervoso. Tava. Tava meio passadinho do ponto. Aí eu... Como é que foi? Recou? Aí... Não. Aí eu falei pra ela assim... Meu bem... Eu acho que a minha menstruação desceu. Falei assim pra ela. Ela sério? Falei sim e tal. Falei... Espera só um minutinho. Foi pro banheiro, né? Fiquei lá e falei... Nossa, e agora? E agora? Vou encarar aquela coisa? Não vou encarar? E agora? Aí eu falei... Aí eu já saí do banheiro falando... Meu bem... Minha menstruação desceu e tal. Porque ela também queria me chupar e tudo mais. E eu falei... Ah, não vai. Acabou meu clima e tudo mais. E ela... Não, mas não tem problema. E eu... Meu Deus do céu. Ai, ela queria encarar? Ela queria. Ela queria. Aham. Vampirona. Ela... Ah, mas não tem problema. E eu tipo... Ai... E agora? Aí ela... Não, não tem problema. A gente toma um banho junto. Falei... Ah, a gente toma um banhozinho junto. Então vem. Aí a gente foi... Tomar um banho junto. Tomar um banho junto e tudo mais. E aí... Depois a gente conseguiu se entender melhor. Era só o banho que faltava? Faltava. Era só o banho? Faltava. Uhum. É complicado, né? Que lindo. É complicado. Aí a gente conseguiu se resolver. Foi gostoso e tudo mais. Ambas ficaram satisfeitas. E a vampira passou bem. Só que eu... Também... Evitei contato, né? Depois. É. Uhum. Não quer mais ver o cheiro do gambá. Mais ou menos. Meu Deus. Ah, que cheiro. Já pensou? Já pensou? Você tá ali empolgadíssima pra cometer o ato na hora que desembargo. Desempacota o presente. Sai aquele odor. Já dançou nua numa mesa de bar? Na casa de swing? É. Como que foi isso? Eu fiz isso porque quem é que... O corte nosso que tá me avisando? Da Mirella contando essa história. A Mirella? Nós não tínhamos usado. Usamos agora por dia. Então como que foi isso? Ah, então é como eu falei. Lá é tipo... É muito tranquilo, né? Você pode estar nua. Você pode estar como for. Ninguém vai encostar em você. Ninguém vai desrespeitar você. A pessoa já chega. Ah, eu queria te conhecer melhor. Aí se você falar. Não, hoje eu tô de boa. Quero só curtir, vim, bebê. Ninguém vai fazer nada, né? Mas daí a gente tem essa liberdade de subir nas mesas. Tem uns polis, né? Pelo menos nessa que eu fui. E a gente pode fazer estripe. Ficar lá dançando, pelada, de calcinha. Como quiser. E o pessoal fica admirando. E aí você bebeu ou subiu? Nem precisou beber? Nem precisei beber. Já subiu na mesa e fez o quê? Tirou tudo? Sim. Sério? Sim. E o pessoal fica todo mundo olhando? Fico olhando, admirando. É? Uhum. Ah, a gente chupa a... Tipo, tem menina que já vai de casal, né? Com a própria parceira. Aí se chupam e tudo mais. Lá o pessoal vê. É bem inteiro sério. Sendo bem todo mundo? Sim. Então você não teria problema nenhum, tipo, gravar um conteúdo pra sua plataforma, claro. Uma galera vendo. Ou não? Aí é diferente. Tipo... Não, não teria. Não teria problema com isso. Você diz um ao vivão, assim. Não, não teria problema. Pessoal, ó, se inscreve aí no canal. Vocês vão se divertir muito com as minhas histórias. Não só as minhas, com as outras meninas. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você. E aí E aí E aí E aí